Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis e a receita de hoje é rolinhos de banana com nutella Ingredientes 18 massas para pastel redondas grandes, 3 bananas, 1 xícara de nutella, água, óleo para fritar e açúcar de confeiteiro Olá pessoal, saindo mais uma receita super fácil e super deliciosa para você Retire as cascas das bananas e corte em 3 pedaços, cada uma Corte cada pedaço ao meio no sentido do comprimento, formando 18 pedaços ao todo Sobre a massa de pastel, vamos colocar a nutella, uma colher de sopa ou de chá, como você preferir E um pedacinho de banana, você pode colocar viradinho para baixo E depois em volta da massinha de pastel, você pode pincelar com um pouquinho d'água E aqui está o segredo, você vai fechando a massinha de pastel na pontinha e apertando um pouco nas laterais Para ficar bem apertadinho, para a gente formar esse rolinho E aí vai fechando e fazendo a voltinha, olha só que legal que ficou E ali você passa mais, dá mais uma pinceladinha de água E olha só, bem fechadinho, tem a impressão que vai abrir né, mas não abre Aqui a gente usou duas colheres, para poder tirar melhor a nutella A quantidade pessoal, vai de sua preferência, a gente não economizou, colocou bastantinho mesmo E ficou uma delícia Olha aí, a gente filmou mais de pertinho para você ver bem como é que a gente fez Apertou bem nas bordinhas, virou novamente Vai apertando, dá uma apertadinha E depois vai fechando devagarinho e delicadamente Olha que legal, bem fechado Dá mais uma pinceladinha E está prontinho para fritar Com o azeite bem quente, vamos colocar então os rolinhos, um de cada vez Aí a gente vai virando E vai deixando dourar Vai cuidando Vocês podem observar pessoal, que não vazou absolutamente nada Enquanto a gente vai fritando os rolinhos A gente já reserva um prato Com umas duas folhas de papel toalha Para escorrer bem a gordura, para que não fique gorduroso esse pastelzinho, esse rolinho E a gente vai colocando esses rolinhos e deixa ali em cima desse papel toalha Até ele absorver bem a gordura Depois que absorver bem a gordura Você reserve num outro pratinho O açúcar de confeiteiro E vá passando o rolinho ali Não precisa pessoal, colocar muito açúcar A gente vai colocando ali O rolinho no açúcar de confeiteiro Até pode passar o dedo um pouquinho Como eu estou passando aqui E você vai tirando um pouco o excesso do açúcar E agora é só continuar com o restante da produção Você gostou mesmo desses rolinhos que a gente acabou de fazer? Então curta o nosso canal Compartilhe nossos vídeos do Facebook Que isso pessoal é que nos motiva a estar toda semana Fazendo vídeos para vocês E agora você está curioso para saber como é que ficou esse rolinho? Sim! Então vamos lá! Nossa Super Fácil! Você gostaria de participar dos nossos vídeos? Envie uma foto da sua receita e diga Seu nome, qual a receita, cidade e estado Confira as nossas receitas anteriores Aproveite agora e se inscreva no canal E nos conte nos comentários abaixo De onde você está vendo o vídeo Qual a cidade e estado e qual o país Gostaríamos de saber Até aonde as nossas receitas estão chegando Muito obrigado por assistir!